Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Manu já tomou café da manhã dela, tá aqui, ó, no colo, bonitinho. A gente tá só tomando um sorozinho, já já vou colocar um cercadinho dela. E é isso, estamos aqui na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.